Eu preciso de você Você me abandonou É tanta solidão Me rajou o coração Eu preciso de você Você me abandonou É tanta solidão Me rajou o coração Acordar de manhã Olhar pro lado Vê o vazio Mostrar o retrato As suas roupas jogadas na sala Nunca fizeram tanta falta Tanta falta Acordar de manhã Olhar pro lado Vê o vazio Mostrar o retrato As suas roupas jogadas na sala Nunca fizeram tanta falta Tanta falta Yeah 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 Eu já me sofreu sis Boa noite Tudo Você me ajuda Você me assiste Você me conhece Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal